Eu vou ter que me ausentar, é um assunto que envolve o problema que houve na sessão passada no presidente da Câmara e o advogado doutor Edson, procurador do município. Deixar claro para os vereadores, para a imprensa, que agora há pouco tive uma reunião com o doutor Edson, o presidente da OAB, o doutor Vavá, e que tudo ficou sanado, sem nenhum problema, entre os poderes. Nem entre o vereador e nem o doutor, e principalmente entre os poderes legislativos e o OAB. Conversamos, esclarecemos que foi simplesmente mal entendido do que houve, e que está tudo sob controle, tudo normal, onde a gente já convida tanto o doutor Edson, como todos os procuradores do município aprovados no último concurso e que assumiram o cargo de procurador do município, que são mais de dez procuradores. A gente já convida para, na próxima terça-feira, todos que queiram se fazer presente e que vão falar do tema, a importância do procurador para o município. Isso é uma maneira de a gente até conhecer quem são os procuradores do município, são todos concursados, que venham a esta casa, usam a tribuna, para repassar, tanto para os vereadores, como para a população, para a imprensa, o papel do procurador no município e cada município. Então, já fica marcado, doutor Igor, a presença dos procuradores na terça-feira, que vem falar exatamente sobre esse tema. Então, a gente faz só esse comentário para que até a imprensa tenha conhecimento, o pessoal dos blogs tenha conhecimento, que é uma casa política, as discussões têm mesmo, é normal, mas a gente tem que sentar, tem que ter maturidade, sentar, discutir, colocar na mesa, e que o Juazeiro é maior, a Câmara Municipal é maior, a instituição OAB merece respeito, todos os advogados, nós sabemos disso, e jamais nós vamos deixar isso ir para o pessoal ou para uma divergência entre instituições que têm que se respeitar, têm que dialogar, principalmente quando se trata de assuntos que venham a melhorar cada vez mais o desenvolvimento de Juazeiro. Então, era só esse esclarecimento e já passamos a palavra para o vereador Janu, para uso da tribuna.